Hoje nós estamos falando aqui sobre educação de filhos, um assunto importante porque todo mundo pensa que inventou a roda, mas na realidade é uma coisa complexa, é complicado, tem lá suas mumunhezinhas, porque existe resistência, tem pai e mãe que não tem paciência, tem criança que não gosta que interfira e a Denise Camargo cheia de boa vontade está que hoje ela é psicóloga, especialista nessa questão, está nos dando dicas importantes. Quando existe essa reticência aí? O garoto não quer, a garota não quer que o pai e a mãe metam o bedelho lá na escola dele, nas coisas dele, tem jeito, tem um jeitinho da gente torear esse momento? Tem sim, na verdade é assim, é por meio do diálogo, o diálogo ele tem que ser construído ao longo do tempo, nessa fase da adolescência a gente sabe que o diálogo fica mais difícil porque os pensamentos são muito diferentes entre as gerações, os pais têm uma maneira de conduzir e muitas vezes nós pais esquecemos um pouquinho de como éramos, tem isso também. Pai, você é careta, pai, você é careta, não pode e tal, mas no meu tempo, parece até que a gente é dono do tempo mesmo. Exatamente. Então tem essa questão, relembrar um pouquinho de como nós éramos, talvez reavive um pouco a memória e principalmente manter um diálogo de coisas que interessam ao jovem e sempre trazer o conhecimento como algo que faça parte da vida dele. Por exemplo, é difícil às vezes um jovem que se interessa por economia e quando você fala em economia ele pode falar que é chato, que isso não faz parte da vida dele, mas talvez lembrá-lo que aquele dinheiro que ele aplicou, por exemplo, numa aplicação e agora nós vimos o que aconteceu aí com o Ibovespa, cai as ações da Vale que representam quase 11% do percentual de aplicações do governo, se ele tem um dinheiro aplicado e aquela viagem tão sonhada dependia disso, por que não falar para o filho isso? Ele entender o quanto essas questões fazem parte, o quanto a biodiversidade afeta a vida dele, ele precisa entender o contexto do conhecimento para que ele possa realmente saber que aquilo é importante para a vida dele. Mostrar que o mundo azul não é tão azul quanto a gente pensa também, né? Eu acho que tem que mostrar a realidade da vida, desde pequeno, para o cara crescer com, né? Exatamente. Tenência, maturidade. Isso. E aí a gente vai conversando, vai batendo papo com o jovem e tal, parará. E eles aceitam com facilidade? Você que tem experiência aí de consultório e tudo mais? Olha, se você não manteve, não foi um processo, assim, de mais interação, de mais diálogo, ou se foi só nesse momento do adolescente que afastou, fica mais fácil. Daí você retomar, muitas vezes, algumas questões, você buscar coisas que são do interesse dele. Uma outra dica que eu sempre dou para os pais é entender qual que é o canal que a gente chama de sistema representacional, ou seja, como que o seu filho aprende, né? Existem canais pelos quais ele tem mais facilidade. Então, por exemplo, se ele é uma criança sinestésica, não adianta você, que é um canal de aprendizagem, você querer que ele fique horas escutando um áudio ou lendo um livro. Ele precisa interagir com o conhecimento. Então, talvez recortes, pegar as palavras-chave do que ele aprendeu sobre um conteúdo, fazer recortes, se movimentar, coisas que ele possa interagir com o corpo, ele vai aprender muito mais. Agora, um visual, não. O visual, ele gosta de ler, gosta de fazer resumo. Enquanto auditivo, gosto de ouvir o professor. Essa é a forma com que ele aprende. Então, entender o canal de comunicação do seu filho também evita conflitos, porque muitas vezes o pai fala para o filho, você não fica sentado, lendo horas, é por isso que você não vai bem. Mas não é aquele canal dele. Isso vai ficar frustrante para o pai, que fica tendo essa expectativa, e frustrante para o filho, onde ele não consegue aprender por aquele canal. Esse também é um ponto. Denise, um detalhe também importante, né? Porque as temáticas, as situações didáticas vão mudando ao longo do tempo. Eu aprendi de um jeito. Hoje, a coisa é completamente diferente. Se eu tiver agora, hoje eu estou com um filho mais novo com 18 anos, mas quando a garotada está lá com seus seis e o pai tem lá seus 60, né? Aí, estudar junto fica um pouco mais difícil, né? Porque o pai tem mais é que aprender com o filho, porque o filho está com tudo novo, diferente. Como é que é o enfrentamento desse choque de gerações, principalmente com o distanciamento de idade bem alongado? Olha, você falou uma coisa bem interessante. Eu realmente não saberia dizer onde que eu me recorto, mas eu fiz uma... eu vi uma imagem muito interessante, onde o pai põe a mão em cima do filho quando era para ele aprender de escrever e depois ele punha a mãozinha dele em cima do pai para mexer no mouse. É verdade. Então, é mais ou menos isso. Por que não tornar o seu filho como também alguém que pode trazer esse conhecimento para você? Essa é uma forma de diálogo, é uma forma de interação, onde não fica tão evidente eu sei e você não sabe nada, né? Isso é uma forma de fazer com que ambos possam ter um relacionamento, que é imprescindível o relacionamento, a escuta, né? O pai escutar o filho também, muitas vezes o pai fala muito, mas escuta pouco, né? E nesse período que ainda eles se fecham, que é a adolescência, se esse diálogo não é mantido, fica mais difícil ainda a interação. Você vê essa reforma ortográfica agora que teve aqui, mudou o negócio todo, está muito complicado, aí o filho chega com uma ortografia de um jeito e o pai aprendeu de outro e fica aquela coisa confusa, complicada. É, eu acho que o pai, ele tem que ter a ciência, assim, de, principalmente os pais que trabalham provavelmente vão ter que, de certa forma, se atualizar, o filho vai aprender mais rapidamente, porque os neurônios estão todos muito novinhos, muito fresquinhos. Agora, é também uma questão de... Tipo e teco já estão cansados. Isso. Mas é uma questão também de você respeitar também essa questão. Ambos têm que se respeitar em termos do seu time, do seu tempo de aprendizagem. Se o seu filho, por exemplo, corrigiu um pai ou uma mãe, não tem problema nenhum ele fazer isso. Isso não menospreza um pai ou uma mãe de uma coisa que ele acabou de aprender na escola. Então, é lidar também com isso com humildade e até mesmo com a sabedoria de dizer, legal, você fez eu aprender algo novo hoje. Então, acho que essa interação é muito positiva. Denise Camargo, psicóloga, adorei a gente bater esse papo aqui. Acho que trocamos aí boas figurinhas e tenho certeza que lá em casa o pessoal gostou também. E gostou tanto que queria ter, assim, um jeito de falar com você diretamente. Pode passar aí o endereço dos seus. Eu fico na cidade de São José dos Campos, eu sou psicóloga, eu tenho programas voltados a essa parte vocacional e também de relações tão importantes hoje para a nossa vida. E eu tenho uma company page, uma fanpage, né, nas redes sociais, que você pode me encontrar ou pelo nome do programa, programa Vocação em Ação ou programa Harmonizando Relações. Eu sou psicóloga, coach e psicopedagoga. Muito bom. Quem tiver mais dúvidas, atirar com a Denise antes dela voltar aqui, porque certamente vai voltar trazendo mais conhecimento, mais dicas importantes, é só procurar esses endereços e trocar figurinha com ela também. Obrigado, Denise. Muito obrigada.